Tá, espera aí, ele vai passar. Ele tá quase chegando. Muito mais rápido que você, né? Ah, caiu. Vamos, vamos, vamos. Bora, vamos, bora. A gente foi pra trás. Deu mole, ficou pra trás. É, deu mole, deu mole. A gente pode esperar não. A polícia deve estar vir atrás da gente. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Estamos aqui em um mapa de escape da prisão. É um hobby de escape da prisão. Mas será que por que a gente tá na prisão? Não entendi, eu acordei. A gente foi preso e não lembra. A gente foi preso. A gente roubou essas coisas aqui, ó. Da geladeira da mamãe. Ela ficou brava e botou a gente na prisão. Ah, então temos que escapar da prisão, né? Pera, a gente roubou as coisas. As coisas estão aqui? Só uma batatinha. É, a gente não pode comer. Não pode comer, não. Vou comer, vou comer, vou comer. Eu acho que tá estragada, hein? Deixaram muito tempo ela aqui. Eu acho que a gente ficou dormindo por muito tempo. Tá, vamos escapar. Vamos tentar escapar. Será que onde é que é? Ih, aqui, abriu uma porta. Vamos lá. É, ele que abriu pra gente. É privada, né? Ele que é o nosso ajudante aqui. É, ele é o nosso ajudante. Ah, então, pessoal, já vai deixando like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, comentando onde der pra comentar e vindo aqui no nosso canal todo dia pra ver se tem vídeos novos. Rapaz, que fedor é esse? É, que fedor é esse? Pera aí. É esgoto aqui, rapaz. Ah, acho que não tá muito bom aqui, não. Tem outro personagem aqui com uma máscara aqui, o nosso amigo que tá tentando. Vem aqui, vem logo. Não, eu quero, eu tô com medo, eu tô com medo de escorregar, meu Deus. Não tenha medo. É pra escapar da prisão, você faz tudo. Então venha. Nossa, cai nos esgotos. Olha ali quem tá ali. Quem é esse aqui? O Pennywise tá aí te olhando. É o palhaço do It. É, corre daí, corre daí. Ele pode sair daí. Olha que zoião. É o Vasco. Eu vou sair logo daqui correndo. Cadê a gente que tem por aí? Acho que eu tenho que ir aqui, aqui. Pronto, eu cheguei. Quebrei as pernas, mas passo bem. Não. Acho que agora eu vou virar Hulk, hein? Cair nessa água verde. Consegui. Será que eu virei Hulk? Papai, eu vou ter que ir sem você. Por quê? Já tá lá na frente, mas me espera lá. Já tô aqui na frente. Mas espera lá que eu tô chegando também. Esse primeiro desafio aqui foi fácil. Tem um túnel aqui na pedra. Não tem outro aqui de pular o cano. Ah, só encostar. Eu fui nível 2, as aberturas. Então me espera aí, me espera aí. Você não pode chegar em casa sozinha, hein? Senão a mamãe vai... Ah, vai nos prender de novo. Vai falar que eu deixei você sozinha no meio da rua. Oi. 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 Mas eu vou... Passei. Qual será o próximo? Um. Um. Parcozinho básico. Um. Dois. Papai, rápido! Eu tenho que chegar lá, papai. Eu vou falar pra mamãe que você ficou morrendo. Ah, eu vou controlar aqui a minha... Não! Ai, ai! Consegui um, consegui dois, consegui três, consegui quatro. Vai demorar mil anos pra eu ser vindo. Não, consegui, consegui, consegui. É... Consegui. Tô chegando, hein? Subiu o túnel. Não, mente, mas eu tô chegando. É, nível 2, as aberturas. São quantos níveis? Você sabe? Acho que até eu sou. Hum, esse aqui... Olha, é o aqui, ó. Tá me vendo? Esse aqui... Ai, o que será? Acho que eu tenho que pular aqui, né? Eu... Pulei, é... Esse aqui é muito fácil, porque tem gente que fica nesse aqui, hein? Ô, tô voando. Cheguei. Chegou aqui. Cheguei, cheguei. É, agora estamos juntos, hein? Essa fase aqui, ó. Duvida se você sabe como é que é? Essa aqui é só esperar. Ah, passou, espera ele de volta. Agora corre. Acertou porque viu eu jogando. E se eu te falasse que eu joguei ontem também? Ah, tá. Eu cheguei... Ah! Acho que eu cheguei um pouco mais longe disso aqui. Eu acho que eu... É, eu passei dessa... Passei. Essa fase aqui. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Isso. Espera um pouco. Vamos lá. Espera voltar. Vai. Agora vamos direto. É. Passou. Pegar o checkpoint aqui. Essa aqui também... Caramba, aqui tá... Aqui o fedor tá... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá sinistro. Essa aqui é fácil, hein? Essa aqui já passei. Passou. Caramba. Passou pra baixo. É, eu passei pra baixo. É óbvio que eu consegui passar, né? Tô quase chegando, hein? Ah! Brasil, ziu, ziu, ziu! Brasil! Essa aqui... Ah! 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 De primeira, hein? Eu pulei errado! Ah, vai. Me espera aí. Eu pulei errado. Vai, 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 aê! Vamos lá pro próximo desafio. Hum! Isso aqui parece... Ih! Isso aqui é mais fina, hein? Eu tô suando já, tá? Tá sinistro. Tá muito calor aqui. Ainda mais com essas roupas de prisioneiro. Consegui. Ah! Aqui tem água, pelo menos. Tô indo, tô indo. Quente. É, eu não passei dessa aqui não, hein? Ah! Fui direto. Ai, meu Deus. Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando. Ai, e agora? Agora tem que me concentrar pra não cair aqui, né? Ai, aê! Ah! Cheguei, cheguei, cheguei. Tá! Tava dormindo já. Tá bom que você descansou, né? Ó, nível 3 fora da célula. Não, tô lembrando sim. Eu já passei dessa fase aqui. Vou cair aqui. É, vai chegar essa animação aqui dos guardas dormindo. Tá comendo e vendo revista. É, tá lendo revista, hein? Tiraram foto da gente. Será que mudou? Eles ficarem de olho na gente? Alarme? O que será que aconteceu? Calma aí, não vai dizer nenhum os prisioneiros aqui. É, os prisioneiros aí. Ai, ele é que tocou o alarme. Esses prisioneiros não querem saber de nada não, hein? É por aqui, é por aqui, aqui, ó. Por aí? É pra pegar o cartão. O cartão com certeza vai estar com o policial. Hum, ele mandou procurar na ventilação, hein? Então vamos subir. Ah, aqui, ó, aqui, ó. A ventilação é ali, esse, esse ali. Ah, é um labirinto. Achou? Ah, não vai, não, esse caminho não, esse caminho não, esse caminho não. Ah, sim, sim, esse. Eu achei, eu achei. Só tem dois, né? Ó, tá ali, pera, pera, que eu vou ali devagarinho, pra não acordar o guarda. Pera, 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 pera eu, pera eu, pera eu, pera eu, pera eu. Então vem, vem que eu tô te esperando. Pera, eu vou ficar aqui abaixado aqui atrás da caixa pra ele não me ver se ele acordar, hein? Silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Pegou, pegou, pegou. Pegou? Peguei. Pega. Peguei também. Vamos, vamos escapar. Vamos, vamos voltar. Ai, que barulho é esse? Será que ele tá acordado mesmo? Ele tá sem... Não, acho que ele tá sonando. Ei, seu guarda, acorda, seu guarda. Tem um monte de prisioneiro querendo fugir e você tá dormindo aí. Tá doido pra ficar isso? Guarda, acorda, já é. Sai daí. Ainda tá ouvindo música nova, altão, hein? Vou falar pro seu superior, ele vai. Superior, super... Ele vai expulsá-lo. Agora cadê? Acho que é ali, né? Eu já escapei. Abriu aquela porta ali. Que isso? Ele ati... O policial atipou os lasers. Passei. Dois, três e... Que isso? Gostaria de comprar o super-pê? Não, eu sou pobre, eu sou prisioneiro, tô sem dinheiro aqui. Ah, é verdade. Um, dois, três... Ah... É um mapa... Consegui. O que é aquilo? Já tá entregar. Armas! Armas! Seu de armas! Passei! Pega as armas. Não dá pra pegar as armas. Passou primeiro. É, consegui checkpoint. Você já passou daqui? Vou seguir ele, hein? Qual o nome dele? Mad Mob. É, me deu as dicas aqui, ó. O que aconteceu aí? Ele morreu? Ele ficou e eu passei. É, passei. O que é isso? Hum, esse aqui é meio... Complicadinho, mas... Foi, passei. Foi um. Agora corre, 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 corre. Ah... Já tô aqui na fase do banheiro, já. Então, espera aí que o banheiro... Acho que o banheiro tá lagado, né? Ah, pai, não vai dar pra você esperar. O guarda, ele tá me perseguindo. Tá te perseguindo? Ele tá ativando o laser. Sala de arma tem alguma coisa aqui na sala de arma? Não, né? Não, não dá pra pegar as armas. Dá pra ir, mas não dá pra pegar. Aqui no banheiro é fácil. É só você vir aqui pelo meio, ó. Não é esse banheiro, mas sim outro. Outro? Você já tá lá embaixo, já? Ah, já tô no esgoto, já. Desci aqui. Tá com cheirinho de amoeba, não tá nem com cheirinho de esgoto, não. Hum, o macete não tá funcionando, não. Sem morrer uma vez. É, passei, passei. Desde essa fase aí. Só morri até nessa e nessas aqui, não. Passei no macete, viu? Tem que ir pelos cantos. Tem que ir pelo canto. É, tem que ir pelo canto aqui. O outro canto. É, aqui, ó. Tá dando certo. Esse aqui tá mais baixo aqui, então vem por aqui. Esse daí é em qualquer lugar. É, esse aqui é em qualquer lugar. Olha, esse aqui tá alto, hein? Esse aqui vou ter que dar um... Oh, não! Tchau. Agora não vou falar nada, né? Porque se eu falar... Eu morro, viu? Falei nada falando, mas passei. Vamos lá. Hum, esse banheiro aqui... Como é que é esse banheiro aqui? Eu não lembro. Vou seguir esse... Esse meu amigo que tá passando primeiro. Ah, pisei na água. Ah, pisei na água. É, caí aqui no banheiro, passei, peguei. Mas o que tem que fazer aqui? Posso pular nas pedras aqui? Pode pular aí no esqueleto também. Passei, passei. Tem mais coisas aqui. Bom, checkpoint. Ah, não. Cai na água do Hulk. Você pula só mais um, hein? É, passei. Você já tá lá embaixo, já? Tô na fase seguinte. Então me espera que eu tô chegando, hein? Um. Pula esse e pula pro outro. Dois. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Um braço. Meu último. Não quero comprar nada, não. Tô sem dinheiro, já falei. Duvida passar por aí? Duvida. Eu vou morrer. Vem, Pauline, vem, Pauline, vem, Pauline. Nós encontramos você. Vai morrer de novo aí? Eu tô lá. Eu tô lá no final. Eu vou nascer lá no final. Vai lá. Vai pra lá. Vai, vai, vai. Tive que fazer um sacrifício. Checkpoint. Que isso aqui? Tem que esperar. Não pode bater nisso. Ai, quase, 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 quase. Encostei. Vem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto, estou aqui. Checkpoint. Ainda tem que passar por aqui, ó. Vai nascer um carro aqui. Então vamos lá, hein? Vamos juntos, hein? Segura, hein? Um, dois, três e... Não, espera. Ele vai lá no final. Eu não sei o que vai demorar. Tem um monte de gente pra passar. Vai, vai, vai. Coral, vai. É. Todo mundo foi, hein? Isso aí, pessoal. Ou ficou a gente lá? Não. Todo mundo. Vamos lá. Segurem, pessoal. Segurem, segurem. Oh! O caralho pulou. Ficou, ficou. Ah! Que isso? Ah, será que ele foi um salvo ou não? Todo mundo morreu. O que aconteceu aí? Ah! É, pulei, consegui. Vamos lá. Todo mundo conseguiu. Ficou pra trás. Ficou um lá pra trás, hein? Fica aqui, ó. Na beiradinha aqui. Na beiradinha. A gente tem que pular naquele cano ali, não é isso? Não, é pular lá mesmo. Agora, vai, 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 vai. Não dá. Não, não dá. Não dá, não dá. É, tem que ser ali. Ai, ele conseguiu. É, o que aconteceu aí? Ah, é por causa que antes de nós o barco bugou. Consegui, consegui. Ah, fiquei pra trás. Vamos ver se o Paulinho vai conseguir. Vai lá, Paulinho, vai lá, Paulinho. Vai, vai, vai. É, fomos. Pula. Será que tem que ficar pulando lá naquela... Não, 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 não. Ah. Vamos ver se o Paulinho vai conseguir. Conseguiu. Conseguiu. O que aconteceu aí? Ah lá, o cara tava esperando você, viu? Não pode ter ele em uma fase. Espera aí que eu tô chegando aí, hein? Ah, eu já vi esse mapa. Eu conheço esse mapa. Por causa disso aqui mesmo. Tô indo, tô chegando. É só ficar parado aqui, né? É. Aí vai chegar no final, você pula. Pula, a gente pula. Foi. É, consegui. Por que das outras vezes a gente não conseguiu? A gente ficou parado. Será que bugou? Sim, tava bugando. Jogou todo mundo pro... É, não pode ir nessas luzes, que são os guardas. Tá. Me pegou. Ele tá esperando a gente, hein? Vamos lá, hein, pessoal. Ele tá esperando a gente. Né, de mobile? Consegui. Oh, oh, oh. Oh, oh. Go to the choppa. Yeah. Vai. Passei de primeira. Da onde que surgiu a frase go to the choppa? Não sei. Certeza? É. Go to the choppa. Não, go to the choppa. Não tô falando dessa frase aqui, não. Mas você sabe. Ou será que você não sabe? Não sei. Então vai pro helicóptero. Não, vamos esperar o nosso amigo ali, tá? Já fui, já. Toda hora caindo lá. Já fui, já. Já fui, já. Então peraí, peraí. A polícia tá vindo, esqueceu? Só dá pra duas pessoas. Aterra... Aterragem de polisão. Sim, eu já vi esse mapa. Olha como é que é agora. A gente tem que passar aqui pelo poste. Peraí que eu tô chegando, peraí. Cuidado, a polícia tá ali embaixo. Não pode ver a gente. Cuidado, cuidado. É, cuidado, cuidado. Vai devagar. Corre, 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 que eles tão comendo rosquinhas. Vai lá que eles tão tomando café e comendo rosquinhas. Vai ver isso. Corre, corre, corre. Que polícia que faz isso mesmo? Peraí, peraí. Cuidado, cuidado com o pombo. Se o pombo voar, vai avisar que a gente tá aqui em cima, hein. Vai conseguir, conseguiu. Devagar, devagar, que agora eles tão na nossa cola, hein. Desce! Vamos de novo pros gotos? Vem, é por aqui agora. Ó, é sem checkpoint, então, ó. Agora. Não vai morrer, hein. Tá, agora salva-se quem puder, hein. Acabou, acabou, acabou. Só isso. É, consegui. Socorro. Não, 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 não. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu, conseguiu. Conseguiu. Eu faltei isso, eu faltei. Chips. Espera aí, como é que eu vou salvar? Voltamos pra prisão. Papai. Oi. A gente tá em Alcatraz. Vamos pra uma prisão mais segurança... Você não sabe o que é Alcatraz, a prisão de Alcatraz? É uma prisão de segurança máxima, né? Aquela prisão que fica localizada numa ilha, no meio do mar. É. Por isso que é uma segurança máxima. A gente tem que ir por aqui, ó. Passar aqui, ó, de ladinho. Acho que é, não. Acho que por aqui não, hein. Procurar um caminho por aqui. Vem as privadas. Vamos subir, deve ser lá em cima, será? Ali, ali, é uma privada... Aqui, 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 ó. No privado estourado, hein. Ó, deve ter uma tubulação que a gente possa entrar nela, ó. Aqui. Aqui, de lado estourado. Ali, o nosso amigo, o nosso amigo deu tchau ali, ó. Olha lá, ali, lá. Mad Mobile, isso, viu? Ficou tão feliz que pulou aqui. Pulou pra morte. A gente tem que achar uma... Aqui. Ah, pega o petcabra, dá pra pegar, né? Aí dá pra quebrar aqui as privadas. Quebra as privadas. Aí a gente vai conseguir. Que isso? Eu ouvi. É ali, é ali nele. Ele, ele tava ali, eu acho que é ali. É, naquela que tá vazando. Aqui, aqui mesmo, aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Vem. Ué, não? Ah, aqui. Não cai, não cai, não cai. Quase, hein. Cuidado, cuidado. Ele já caiu, hein. Acho que é por aqui, hein, Paulinho. Não, não dá, não dá. É aqui, ó. Por aqui, ó. Por aqui, ó. E ela, não tô andando, não. Eu tô indo direto. É aí. Ah, eu já vi sim esse ob. Já? Já. Vamos lá, consegui, consegui, consegui. Um checkpoint. Consegui, mas eu tô bugado. Não tô... Agora eu consigo, ó lá. Tô escorregando. Não, 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 não. Foi, 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 foi. Olha, eu não tô andando, tô bugado. Tô... É que... Tô passando o Michael Jackson. Oi, oi. 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 É... Vem, vem. Vem, vem. Aqui já era, hein. Tô ficando cada vez mais fino os ferros. Espera, ali na frente. Tchauzinho. Ah, não. No finalzinho eu caí. Pronto. Cheguei aqui onde eu caí. Mas cadê o nosso amigo que não passou pela gente? Tá atrás de você. Tá. É... Consegui, mascaria ele. Espera ele. Tá, espera ele. Ele vai passar. Ele tá quase chegando. Muito mais rápido que você, né? Ah, caiu. Vamos, vamos, vamos. Bora, vamos, bora. A gente foi pra trás. Deu mole. Ficou pra trás. É, deu mole. A gente não pode esperar não. A polícia deve estar vindo atrás da gente. Pera aí. Esgoto em Alcatraz não faz sentido não, né? Alcatraz não fica no meio do mar? Fica, mas tem esgoto, né? Tudo tem esgoto. Mas isso aí não era um esgoto. Era um... Umas máquinas gigantes. Eu não sei o que que era. Checkpoint, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Já passei direto. A gente tem que apertar. Espera, espera um pouco. Vai, vai indo. Ó, ó. Agora. Vai, 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 vai. Corre, corre, corre. Corre, corre. Coi, vem, vem. Agora aqui, vem. Checkpoint aqui, ó. Vamos pegar um checkpointzinho. A gente tem que entrar nessa sala aqui. Que é o que dá conta. Ah, é naquela sala ali, ó. Não, é naquela ali, ó. Espera aí. A gente tem que vir nessa sala. Será? Bora lá. Sim, ó. Isso, isso. Meu Deus. Hum, uma cadeira elétrica. Acho que eu vou experimentar, hein. Não, não vou não. Quero ser eletrificada, né. Aqui, vem. Aqui. Checkpoint. Ah, tem que escolher a certo. Espera aí. Essa aqui. É a última. Do novo essa. Essa. Checkpoint. Tá, não vou estocar nesse. I? Rosinha. Eu saí direto, eu andei direto. Não chegamos em uma sala. Espera, eu rapidinho, rapidinho. Deixa eu testar uma coisa. É isso. É, eu encostei também num... Não morri, não. Estranho, né. A gente deve ser troll. Ah, esse troll. Ah, morri. Tô te esperando aqui. Eu pego a checkpoint pra garantir. Cheguei. Ai. Ah, quase. Ih. Ih. Pronto. Checkpoint agora. Aqui, agora aqui. Ah, é. E no canto. Quê? Não pode custar as perninhas balançando, não. Cuidado. As perninhas balançando é mortal. É, consegui. Vamos lá que eu tô te esperando, hein. É, passou. Quase, quase. E agora? Banho de sol. Chegamos no... Terraço. E agora? Calma aí. Olha o que atrás. É só esse tamanhozinho e a gente já passou por tanta coisa? Não, tem mais coisa. Olha ali. Tem que ser só o patch pro banho de sol. Não dá pra fazer uma musculação aqui? Não. Eita. Abriu, abriu. Tá aberto aí. Tem um policial ali, ó. Tem um policial ali, ó. Tem um policial ali, ó. Ah, tá caro um dardo. Ai, tem que quebrar aqui, ó. Parede, ó. Quero a parede. Foi muito fácil escapar dessa solitária, hein. E agora? O que é uma solitária? É uma cela que você fica sozinho. Ah, é pra, tipo, quando você tenta fugir? É. Então quando você faz um castigo. Então pra cumprir castigo, né? Então quando você é muito perigoso. Ah, tem que tocar nisso daqui, tá? Ah, ok. Espere que eu tô chegando. Ah. Ah, não. Nem preciso. É só passar aqui. Ah. No último. Cabecinha, cabecinha. Um, dois, três, quatro, ah, cinco. Agora vai, agora vai. Um, dois, três e... É. Vamos lá. Tem que encostar aqui, ativar. O que aconteceu? Teve um terremoto aí. Lava na prisão. Ah, não. Caiu na lava. A lava que é o barulho de eletricidade. Estranho, né? É, faz muito sentido isso daqui. Ah, não. Ah, tem que ser na pontinha aqui, ó. Daqui pra cá. Daqui da pontinha, aí vem pra cá, pra essa outra pontinha. Vai dar. Pula em cima do peso, acho que tem que ir em cima do peso. É, tem que ir em cima do peso, ó. É, pontinha por pontinha aqui. Foi. Agora é fácil. Vem pra cá, vai. Ah, não. É, cheguei, cheguei. Vamos lá. Aqui. Peraí que eu vou... Tem que ir no banheiro, tem que me aliviar. Que cheiro é esse? Corre, corre, corre. Caiu um buraco. Vamos para a nossa liberdade. Não, pera, pera, pera. A gente vai fugir. Vamos fugir. É, conseguimos. Vai. Fugimos de Alcatraz. Vou voar aqui no alto. Fugimos de Alcatraz. Conseguimos. Fechou. Nós fizemos isso. Yeah. Liberdade. Vamos chegar em casa e vamos pedir desculpa pra mamãe. A gente veio pra Alcatraz. É, só porque a gente pegou a batatinha da geladeira e comeu. Aqui é outra história, se você quiser continuar, mas a gente já completou a história principal, né? É, mas já que estamos aqui... Não, isso daqui é presente, é presente. Já sei qual é, é aqueles tapetes que eu já sabia. Aí tem aqui uma bad. Pega bad. Tem outro zombie por aí. Como é que pega aqui? Já peguei, já. Aí aqui, ó. Tem... Isso. E isso aqui. Eu descolei a cor que você quer. Eu entrei em outro zombie sem querer. O que que tá acontecendo aqui, ó? Uuuu. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Vamos ficando por aqui. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar onde der pra comentar e vir aqui no nosso canal todo dia pra assistir os vídeos novos. Tchau. Tchau.